Meu nome é Fernanda Nunes dos Santos, eu tenho 24 anos, sou recém-formada em pedagogia e por enquanto eu não estou trabalhando. Eu conheci a nova escola em 2007, quando entrei para a faculdade, através de alguns professores que deram algumas reportagens, xerocada para a gente ler e analisar os textos, e através de algumas amigas também que já eram formadas, eu já tinha um magistério e conheci a nova escola e levava as revistas. Agora no último semestre teve o projeto que nós fizemos para uma ONG, o meu grupo fez um projeto sobre brinquedoteca e justamente na época saiu uma revista sobre brincadeiras, que foi a revista principal que eu utilizei. A revista era ótima, em vários momentos eu utilizei a revista para estudar aquilo que a professora estava passando em sala. Às vezes os professores focam em alguns autores e a revista traz uma visão mais ampla de outros autores que a gente não conhece, que a gente acaba não vendo na escola. No terceiro semestre nós tínhamos aula sobre Piaget, Vigosta e Valon. A professora pediu que nós fizéssemos um cartaz e nesse cartaz nós colocamos os três autores e podíamos colocar mais dois se quiséssemos. Eu coloquei mais Paulo Freire e Skinner. E cada tópico, tinham vários tópicos para colocar sobre a visão e o pensamento de cada um dos autores e utilizei a revista Grandes Pensadores para realizar o trabalho. Ao final do cartaz eu imprimi do site da nova escola a árvore, que fala sobre os pensadores, e colei no cartaz. Ficou muito bom o trabalho. A professora não devolveu, até queria de volta, porque como a professora mesmo disse, era importante ter um cartaz desse para colocar na sala de aula, só que ela acabou não devolvendo.